Olá pessoal, venho para esta notícia urgente do apresentador humorista Jô Soares que infelizmente morreu hoje. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos. A informação foi confirmada por sua ex-mulher Flávia Pedras nas redes sociais. Em nota, o hospital informou que ele estava internado desde o dia 28 de julho e morreu às 2 horas e 20 de madrugada. Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para a família e amigos próximos. Ela escreveu ao postar uma foto de Jô em seu perfil. Flávia foi casada com Jô entre 1987 e 1998. Além dela, ele também foi casado com Terezinha Millet Austregésilo, com quem teve o filho Rafael Soares, que morreu em 2014. Entre 1980 a 1983, foi casado com a atriz Sílvia Bandeira. Jô também namorou a atriz Cláudia Raia, de 1984 a 1986. Nascido José Eugênio Soares no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1938, Jô se destacou ao longo da carreira como ator, diretor, humorista e apresentador, se consagrando um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro. Fez sua estreia na televisão em 1956, aos 18 anos, no programa Praça da Alegria, da Rede Record, onde trabalhou por 10 anos. Ele atuou em uma única novela na carreira, Ceará contra 007, 1965, dando vida ao agente secreto Jaime Blom. Na Globo, estreou em 1971 no humorístico Faça Humor, Não Faça Guerra. Já seu primeiro programa foi Vivo ao Gordo, que estreou em 1981 e ficou no ar até o final de 1987. No SBT, apresentou o Jô Soares 11 e meia entre 1988 e 1999. No ano seguinte, voltou para a Globo e estreou seu programa do Jô, que ficou no ar por mais de 16 anos. A última aparição pública de Jô foi em fevereiro de 2021, quando foi clicado ao tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Infelizmente perdemos um grande humorista do Brasil que ele descansa em paz.